Olá, amigos! Muito bom dia a todos! AgroLink News já está no ar, amanhã de terça-feira, hoje dia 11 de janeiro de 2022 e a partir de agora você vai ficar por dentro de todas as notícias que estão movimentando o setor do agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre as ações de combate à estiagem no estado de Santa Catarina. Destaque ainda para a criação de búfalos no Brasil que tem boas perspectivas para este ano de 2022. Vamos também trazer a previsão do tempo detalhada, atualizar os destaques do portal AgroLink e também trazer os indicadores agrícolas. Por isso eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar por dentro de tudo o que acontece no setor. Dentre os principais destaques eu aponto que o clima desfavorável está reduzindo a produção nacional de soja. Enquanto na metade norte do país as chuvas estão em excesso, no sul e também parte do Mato Grosso do Sul. A falta de chuvas está causando problemas para os produtores. Em São Paulo o valor da produção agropecuária cresceu mais de 25%. Em 2021 o valor da produção agropecuária paulista superou a casa de 120 bilhões de reais. Já no Mato Grosso o governo vai investigar uma nova doença na soja. Os efeitos são o apodrecimento dos grãos dentro das vagens 25 dias antes da maturação. Na cana as exportações de cachaça cresceram quase 40% em valor. Em volume o crescimento foi acima de 29%. Estes alguns dos principais destaques desta terça-feira e nós abrimos o programa de hoje falando mais uma vez sobre a seca severa que está atingindo a região sul do Brasil. É que nesta quarta-feira a ministra da Agricultura Tereza Cristina estará reunida com o governador de Santa Catarina Carlos Moisés e com lideranças do agro catarinense para discutir medidas para mitigar os impactos da seca. Na pauta do encontro estão medidas de combate a estiagem que atinge todo o estado. O encontro vai acontecer em Chapecó na região oeste do estado. O secretário da Agricultura de Santa Catarina Altair Silva destacou a importância da presença da ministra e as ações que já vêm sendo tomadas pelo governo para minimizar estes problemas. A ministra Tereza Cristina aceitou o convite nosso de vir à Santa Catarina para entender mais próximo a realidade que estamos vivendo com as estiagens que têm sido frequentes. O governo do estado está investindo mais de 300 milhões de reais no programa de reservação de água para as propriedades rurais catarinenses. São programas com subsídio, com desconto para o produtor que paga em dia para que nós possamos viabilizar as condições necessárias para que cada propriedade rural faça a sua reserva de água e também a proteção de fonte, cercar, plantar árvores nativas. Tudo isso está dentro do programa de reservação de água. Por isso, em conjunto com as nossas entidades, com a IPAGRE, a Secretaria da Agricultura vem desenvolvendo esse trabalho que no ano de 2021 já reduziu a fila de transporte de água no período de estiagem, que ocorreu principalmente em dezembro. Se chegamos em janeiro, estamos novamente com um déficit hídrico. A nossa previsão é que as chuvas voltem a se normalizar só a partir do final de março. Então, vamos ter um longo período aí de trabalho de atendimento aos produtores de transporte de água, mas também fazendo programas efetivos de longo prazo para que o produtor possa ter a solução de reserva de água em sua propriedade rural. Esse é um trabalho que continua e agora recebe o reforço com a vinda da ministra Tereza Cristina e o governador Carlos Moisés a Chapecó. Apenas este ano, o programa SC Mais Solo e Água vai destinar 100 milhões de reais para ampliar a resistência hídrica no meio rural e minimizar também os impactos das recorrentes estiagens. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina também já sinaliza que vai encaminhar mais de 50 milhões de reais para reforçar estas ações. Este será o segundo ano consecutivo que o governo destina recursos para o combate à estiagem. No ano passado, foram enviados 100 milhões de reais, foram mais de 2 mil agricultores beneficiados e mais de 100 prefeituras. Esta, então, as ações do governo catarinense para minimizar os impactos da falta de chuvas no Estado. Vamos adiante? Já que estamos falando sobre o tempo, vamos saber como fica a previsão para esta terça-feira. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, Lucas, novamente hoje começamos a previsão falando das chuvas de Minas Gerais. De ontem para hoje, os volumes continuaram aumentando nos pluviômetros do Estado, sobretudo na faixa central de Minas. Já nos extremos de Minas Gerais, como na grande região de Almenara, Vale do Mucuri, no norte do Estado, e também lá na região de Frutal, no Triângulo Mineiro, as chuvas estão mais brandas. Bom, e a previsão indica a manutenção do corredor de umidade sobre a região, pegando essa faixa central do sudeste e também a metade norte do centro-oeste. A perspectiva mantém o padrão das chuvas volumosas em Minas Gerais, mas com volumes inferiores aos registrados nos últimos dias. Por outro lado, no Goiás e parcela central do Mato Grosso, as chuvas poderão ser intensas e gerar acumulados superiores aos 60 milímetros pontualmente. Outra região de destaque para esta terça-feira, Lucas, é a região sul e metade oeste do Mato Grosso do Sul. Aquele domo de calor que está atuando sobre a Argentina e Paraguai atinge o território nacional e o alerta vai para o Rio Grande do Sul, isso por conta das elevadas temperaturas podendo chegar na marca dos 40 graus na grande região de Uruguaiana e também os baixos índices de umidade do ar, que podem ficar abaixo dos 20%. E a combinação do calor e a baixa umidade agrava a situação hídrica na região. Piora ainda mais a qualidade das lavouras, diminui a disponibilidade de água no solo e também provoca desconforto térmico, principalmente no gado e nas aves. A tendência é que essa condição permaneça durante a semana. Estaremos acompanhando lá no portal AgroLink. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre pecuária. Em específico, a criação de búfalos no Brasil. Para entender como foi esta produção em 2021 e nos dar um prognóstico, uma expectativa para 2022, eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, médico veterinário Caio Rossato. Muito obrigado por essa entrevista. Inicialmente, como o senhor avalia a produção bubalina no Brasil em 2021? 2021 se encerra como um bom ano para a pecuária bubalina nacional. Um ano pós-retomada da pandemia, né? Com forte crescimento em números de criadores, números de animais registrados, em uma produção de leite, produção de seus derivados. É um ano que foi muito positivo para toda a cadeia de derivados e produtos oriundos do búfalo, né? E quais são as perspectivas para este ano? 2022, as perspectivas, será de um ano muito positivo, né? Para bubalina locutura, favorecendo muito a sua produção e seus derivados aí, aonde com certeza teremos um custo de produção pecuário mais elevado, né? Para todas as categorias de produção animal aí, né? Devido à alta dos insumos e aí é onde o búfalo deve levar uma vantagem muito grande em relação a outras fontes aí de proteína animal, né? Com o custo de produção um pouco inferior, tende a levar uma vantagem muito grande aí e com a perspectiva de um ano muito bom aí para todos os seus derivados. Agora, presidente, em 2021, o ano ele também foi marcado pelo descaso em Brotas, no estado de São Paulo, onde animais foram abandonados e carcaças enterradas. O que a gente tirou de lição sobre este episódio? O caso em si, ele foi um episódio isolado, né? Ele não retrata o que é hoje a pecuária nacional, profissional, que a cada dia se preocupa mais com o bem-estar animal, com a proteção meio ambiente e creio que a cada dia ainda veremos uma melhora na eficiência produtiva e que a cada dia vai haver maior respeito às características e às necessidades que cada espécie exige aí para a sua criação. Então, eu acho que a tendência é cada vez a atividade se profissionalizar mais. E como o senhor avalia a pecuária hoje como um todo, onde o Brasil vive uma forte elevação nos preços da carne para o consumidor? O mundo a cada dia está mais deficiente na produção das proteínas, vamos dizer assim, nobres, né? E os derivados de búfalo, tanto carne quanto leite, ele se enquadra nesse hall aí dessas proteínas nobres, né? E sem dúvida nenhuma, com o aumento, a incrementação de tecnologia para maior produtividade, para que se produza cada vez mais um produto de alta qualidade, ele tem sofrido aumento significativo nos custos de produção, né? Com um dos seus maiores motivos aí, a alta dos insumos, né? E também aí os investimentos nessas tecnologias, né? Na preservação do meio ambiente, nos cuidados com o bem-estar animal. Então, isso é inevitável que a cada dia esse custo lá na frente para o consumidor também tem uma tendência forte de se elevar, né? É um processo, acho que, natural dessa economia da agropecuária. Presidente, falando sobre o mercado, a carne de búfalo tem sido uma alternativa para o consumidor? A carne de búfalo, sem dúvida nenhuma, é uma excelente alternativa para o consumidor. Como principal fator, de ser um alimento com uma quantidade superior de proteína, minerais, né? E suas características, né? Pode-se diminuir o consumo, né? Em seu consumo diário, tendo a mesma eficiência alimentar, né? Vamos dizer assim. E com isso, fazendo com que o consumidor acabe dispondo de menos valor para ir estar consumindo aí uma carne saudável, né? Tendo uma dieta saudável. E sobre a produção de queijos, como o senhor enxerga este nicho de produção e também consumo? Os derivados de leite de búfala, eles já são consolidados no mercado nacional e tem apresentado aí uma elevação de consumo e de produção há mais de 20 anos, né? E ele deve seguir esse perfil, continuar aumentando o seu consumo. Produtos aí como mussarela de búfala, burrata, já é consumido aí de norte a sul do nosso país, né? E a gente acompanha esse crescimento sempre e ano a ano vem aumentando, né? É, obviamente que existe uma parcela de consumidor que busca aí produtos para uma alimentação saudável, né? E a cada vez apreciam mais e vai se formando novos consumidores, né? Desse produto, desses produtos que são considerados iguarias, né? Que é a mussarela de búfala, a burrata de búfala e outros derivados do seu leite, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse crescimento deve continuar. Está aí, portanto, essa entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, Caio Rossato. E agora vamos falar também sobre agricultura familiar, que o governo federal anunciou que pequenos criadores terão garantias de acesso ao milho. O repórter Sérgio Pastor nos traz os detalhes. O governo federal publicou a lei que institui o Programa de Venda em Balcão, o PROVB, com o objetivo de promover o acesso do pequeno criador de animais aos estoques públicos de milho. De acordo com a norma, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, poderá comercializar o produto para o criador que tenha declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Ativa, ou outro documento que venha substituí-la. O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, também destacou a importância da publicação da lei. A Conab trabalha arduamente para garantir renda ao produtor rural, segurança alimentar à população e um agro mais forte para o Brasil. Por isso, essa lei merece comemoração, já que o milho, a ser adquirido por meio do Programa Venda em Balcão, o PROVB, certamente contribuirá para a manutenção do pequeno criador na sua atividade. A norma instituída também prevê a inclusão dos agricultores entre o público beneficiado pelo programa. O diretor de operações e abastecimento da companhia, José Trabulo Júnior, explicou que a lei visa o desenvolvimento do segmento mais importante da economia nacional. O PROVB é um dos programas mais importantes operados pela companhia, que permite aos produtores terem acesso ao milho a um preço justo e, com isso, garantirem seu trabalho e sua renda. A partir de agora, com a lei, fica segurada a manutenção do programa e o desenvolvimento do setor de produção de proteína animal, um dos mais importantes para o país. Ou seja, esta é uma lei extremamente relevante para o agro-brasileiro. Com a sanção da lei, a Conab ganha uma nova ferramenta para adquirir milho com o objetivo de abastecer o programa de venda em balcão, além da política de garantia de preços mínimos. A operação de compra será estabelecida anualmente por portaria interministerial dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Economia, não podendo exceder 200 mil toneladas. Em situações excepcionais, esse limite poderá ser alterado. A medida visa assegurar o suprimento de insumos da matéria regular a inúmeras propriedades rurais, especialmente após a quebra de safra do milho. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Reta final do programa de hoje, vamos aos indicadores agrícolas. Milho, saca de 60 quilos, abre a terça-feira, sendo vendida a R$ 97,00 em Erechino, Rio Grande do Sul. Saca sendo comercializada a R$ 96,00 em Campinas, São Paulo, R$ 92,00 em Alta Mogiana, também em São Paulo. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 90,00. Em Rio Verde e Goiás, R$ 84,00. Este é o indicador do milho. Com estas informações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!